oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha super rápido de café da manhã que é tudo de bom aqui eu coloquei 2 ovos vou usar uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto vou acrescentar duas colheres de sopa de aveia em flocos finos duas colheres de sopa de tapioca aquela tapioca hidratada mistura bem misturei bem agora por último vou acrescentar aqui uma colherzinha de chá de fermento em pó fica nesse ponto untei a frigideira com um pouco de manteiga e vou colocar aqui só a metade e agora eu vou colocar aqui mussarela ralada vocês podem usar o recheio da preferência de vocês lembrando que tem que deixar o fogo bem baixinho tá agora eu vou cobrir aqui com o restante e vou abafar e deixar o fogo bem baixinho olha só gente já deu uma olhadinha aqui tá no ponto de virar vou pegar aqui vou virar eu virei vou esperar ficar douradinho o outro lado e tá pronto e já ficou prontinho olha só gente que delícia ó gente fica delicioso saboroso tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o zinho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo